A tecnologia veio para facilitar a vida de todos nós e com os documentos não poderia ser diferente. A partir de agora, tirar a segunda via da carteira de identidade ficou bem mais simples e pode ser feita de forma virtual. A segunda via simplificada é uma nova maneira de solicitar a carteira de identidade. O cidadão solicita ela através da internet sem ter que se dirigir presencialmente à unidade. O processo de solicitação é fácil, mas é preciso ficar atento aos critérios exigidos para ter o pedido aceito. Para requerer a segunda via simplificada, o cidadão tem que entrar no site do IE virtual. Basta ele entrar no site, preencher dados pessoais como o nome, o nome do pai, o nome da mãe e o RG. O sistema vai fazer uma breve validação para saber se essa pessoa é elegível ou não a fazer uma segunda via simplificada. Depois de fazer a solicitação da segunda via simplificada do RG pela internet, a pessoa precisa vir presencialmente até uma unidade do VaptVupt. Aqui ela vai fazer um reconhecimento biométrico, isso para evitar qualquer tipo de fraude. Desde que a segunda via simplificada do RG começou a ser oferecida, cerca de 500 solicitações são feitas todos os meses. O documento fica pronto em cerca de 10 dias para quem fez a solicitação em Goiânia e região metropolitana. Já para o interior, o documento fica pronto em 15 dias após o pagamento do boleto. Além da segunda via simplificada do RG, outra novidade é o documento de identidade digital, que também já está disponível por meio de um aplicativo. Só que nesse caso, a pessoa precisa ter um RG recente emitido nos últimos três anos, ou seja, desde 2019. É um modelo eletrônico da carteira de identidade. Então, através de um aplicativo de celular, o cidadão pode apresentar esse documento e ele é válido da mesma forma que o documento físico. Então, vamos lá.